Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de férias, né? Preparando para as férias. Ainda está faltando um pouquinho para a gente estar, de fato, curtindo as férias, né? Mas essas aulas estão servindo aí para você se programar, né? Pensar aí o que é que você escolher, quais são as atividades que você pode fazer nas férias, com a ajuda da mamãe, com a ajuda do papai, ajuda dos primos, né? Tem muita criança aí que nas férias vão visitar a vovó, né? Ou os parentes também vão visitar, né? A casa deles. Então, geralmente aí nos meses de dezembro e janeiro, a casa de algumas pessoas aí ficam cheias de visitas, né? Cheias de parentes que vêm de longe visitar, matar a saudade. E nesse período que a gente passou aí, né? Com a pandemia, muita gente parou, não pôde se reencontrar, né? Por conta do vírus. E agora com a vacina a gente está conseguindo, né? Reencontrar os parentes. E a gente vai ter muito momento aí, né? Para curtir ao lado dos familiares. Então, a gente vai trazer para vocês hoje mais duas sugestões de brincadeiras, né? Que vocês podem aí fazer durante as férias de vocês, tá bom? Então, é a aula, né? Férias brincantes, tá joia? E como vocês estão vendo ali no slide, nós vamos fazer, nosso primeiro brinquedo que nós vamos fazer aqui, ensinar para vocês, é esse labirinto que está mostrando aí na imagem, né? Então, para fazer esse labirinto, você vai precisar de, né? Como a gente pode ver ali na imagem, caixa de papelão, mas você não vai usar a caixa toda. Então, você pega só a tampa da caixa e pode ser caixa de sapato. Olha só, a Pró já forrou aqui, ó, a caixa de papelão. Então, você usa uma caixa de sapato ou você pode usar também uma... Aquelas caixas, sabe que a gente guarda, que a gente encontra no supermercado? Às vezes ela vem com tampa. Ou se você não achar uma caixa que tenha tampa, né? Como a Pró mostrou na imagem, você pode pegar aquela caixa grandona e cortar ela, né? Tirar só essa parte aqui da base para fazer o seu labirinto, tá joia? E aí você pode forrar com uma cor bonita, né? Fazer um design bonito aí no seu labirinto, né? Aqui, por exemplo, com esse azul, a gente poderia fazer o sistema solar, né? Fazer os planetas. Então, você faz aí a sua decoração, né? De acordo com o que você mais gostar. Então, a gente vai precisar da caixa de papelão, vamos precisar também do canudo, né? Então, canudos coloridos ou canudos de uma cor só. A Pró tá usando aqui, ó, canudos escuros. Não sei se vai dar para você ver, ó. Tá vendo? Então, você vai precisar de canudos. Não vai precisar de muitos canudos, não. Mas, assim, uns 10, né? Depende muito do tamanho que você vai querer fazer o seu labirinto ou também o tanto de paredes, né? Que vai ter o seu labirinto, né? Então, para você saber quantos canudos você vai utilizar, a gente, a Pró vai te falar o que você precisa você fazer para você ter essa ideia de quantos canudos serão necessários. Então, a gente vai usar a caixa de papelão, a tampa, né? No caso. E se for uma caixa sem tampa, como a Pró falou, você recorta ali a base da sua caixa, né? Essa aqui, por exemplo, ó, deixa a Pró contar um segredo para vocês. Ela era uma caixa mais alta, ela vinha aqui, mais ou menos, ó. E aí, a Pró fez o quê? Cortou aqui, ó, a base dela. E aí, parece uma tampa, né? Pois é. E aí, além disso, a gente vai precisar também de bolinha, né? Olha só a produção, na verdade. Conseguiu para a gente aqui, ó. uns coquinhos que tem aqui no Maestro Miro, né? Um coquinho em miniatura, gente. É uma fofura, olha só. Um coco verde pequenininho. Pois é, que você vai usar com uma bolinha que vai andar no seu labirinto. Além disso, ó, tem essa sementinha aqui, a Pró não sabe de que é. Sabe de que é produção? Não. É uma sementinha laranjinha aqui, ó. E aí, você vai usar só para brincar, hein? Nada de botar na boca, nada de botar a mão suja na boca, nem no olho, tá bom? Porque pode soltar alguma coisa, tá certo? Então, a gente vai precisar disso. Além desses três materiais que a Pró colocou para vocês, a gente vai precisar também de uma folha de ofício, né? Porque é nele que a gente vai construir o nosso labirinto, né? Então, você não vai sair colando o canudo de qualquer forma aqui na sua tampa. Você vai pegar uma folha de papel e você vai pensar no formato que você quer ter para um labirinto. Então, primeiro, né? Um labirinto, ele tem que ter um lugar de entrada e um lugar de saída, né? Então, você vai escolher no papel onde é que você quer que comece e onde que você quer que termine o seu labirinto. Então, eu vou querer que o meu labirinto, ele comece e aí, ó, uma dica que eu vou dar para vocês. A largura do meu labirinto vai ser da largura da minha régua. Isso vai me facilitar muito, né? Porque eu já vou ter aqui o traçado certinho, né? Do formato da régua. Então, eu vou querer que meu labirinto, ele comece aqui nessa parte da folha e termine desse lado aqui, do lado oposto, certo? Então, eu vou marcar aqui logo para vocês e eu já mostro. Então, eu vou colocar aqui a largada, né? Para o labirinto. E aí, depois, eu vou querer, ó, que ele venha para cá. Aí, você faz primeiro o percurso correto para o seu labirinto, tá joia? Espera aí que a Pró já mostra para vocês. Então, você faz o percurso correto para o seu labirinto. E no labirinto, né? Um labirinto de verdade, ele tem o percurso correto e o percurso errado. É ou não é? Tanto é que tem muita gente que se perde aí nos labirintos. Então, você faz o caminho que você quer, né? Que a bola chegue até o final, né? E você vai fazer depois os obstáculos, tá bom? Os obstáculos fazem o seu labirinto. Já estou chegando lá no final. Espera aí que eu já mostro para vocês. Vocês podem usar lápis, tá bom? Para fazer o labirinto. E aí, se você errar ou se você não quiser aquele formato, você pode apagar. Deixa eu só mostrar. Espera aí que eu já mostro para vocês. Aí, aqui nessa parte, eu vou deixar ele bem retão aqui, ó. Prontinho. Olha só o meu labirinto. Viram? Aqui é o caminho que eu quero que a bolinha faça, certo? Então, a bolinha... Eu vou colocar aqui, ó. A setinha de saída. E aqui a setinha, ó, chegando. Aí você pode até aqui na caixa, ó, depois, pedir ajuda de mamãe ou de papai, para fazer um buraquinho, que aí a bola pode sair, né? Você pode colocar um buraquinho para a bola entrar e um buraquinho para a bola sair, tá bom? Uma dica também, olha que legal, se tiver algum papai, né? Ou até mamãe também, marceneiro aí, vocês podem pedir para ele construir, ó, a... Construir a base do labirinto aí de madeira. Olha que legal que vai ficar. Além disso, ele pode também, ó, fazer as varetinhas, né? Os canudinhos aí, ou umas varetas, né? Para colocar no seu labirinto, tá bom? Então, olha só como a Pró fez aqui a setinha indicando a saída e a entrada. O ponto de partida, né? E o ponto de chegada. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Deu, ó. Tá vendo? Aqui vai começar e aqui vai terminar. Então, esse é o labirinto oficial. Agora a gente vai fazer os obstáculos. Aí, na hora que você for cortar, a gente pode deixar, ó, alguns caminhos abertos, né? Eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Como é que a gente pode fazer? Aí você deixa alguns caminhos abertos quando você for colar os canudos, porque aí isso vai atrapalhar, né? Na hora que for usar a bolinha, né? Tá vendo que eu criei mais obstáculos? Então, aqui, quando você for colar o canudo, né? Na sua casa aí, quando você for fazer o seu labirinto, nessa partezinha aqui, ó, desses obstáculos, opa, aqui, nessa partezinha aqui, ó, no caso, a gente não cola o canudo, né? Deixa aberto. Quando toda vez que você tiver um obstáculo, né? Que você criou, né? Que não é o caminho oficial, você deixa aberto porque a bolinha vai entrar aqui, né? Vai meio que atrapalhar a pessoa, né? Que vai tentar passar pelo seu labirinto. Aqui também é outro, ó, que aqui nesse lugar aqui a gente vai deixar aberto. Aqui também a gente vai deixar aberto, né? Então, a Pró já trouxe aqui um labirinto meio iniciado, né? Pra gente mostrar pra vocês. Olha só. Perceberam? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente pode botar que aqui é o início do labirinto e aqui é o final dele. Ou aqui é o final dele. A Pró tá olhando espelhado. Aqui é o início e aqui é o final. Pronto. Agora deu certo. Então, esses lugares, estão vendo? Tem lugares aqui que a gente vai preencher agora que engana, né? Que não é o percurso correto, o percurso oficial. Aqui, por exemplo, ó, cadê? Aqui, tá vendo? A bolinha vai caminhar por aqui, mas vai dar de encontro com a parede do labirinto. Então, eu vou completar aqui o labirinto pra mostrar pra vocês. Você pode usar, ó, a cola de silicone, né? Pra colar. Se você puder, né? Algum adulto que estiver na sua casa, né? Que tiver cola quente, o adulto pode colar pra você, tá bom? Criança não deve usar cola quente porque... O nome já diz, né? É uma cola quente e queima, tá certo? Queima até a gente que é adulto. Se não tomar cuidado, imagine crianças. Então, aqui eu vou completar, ó, a peça do labirinto. Vou colar outro. E a gente vai colando e você vai, né? Completando aí, colocando na marcação que você fez, né? No seu labirinto, você vai colocando. Aí você pode medir, como a Pró fez aqui, né? Medir os canudinhos do comprimento que você fez. E depois ir colando. Você pode ir colando um a um, tá certo? Eu vou mostrar aqui. Produção, depois você me dá uns canudos pra mostrar como é que a gente pode iniciar a colagem do canudo. Tá bom? Pra não ficar nenhuma dúvida. Olha só. Aquele terminado. Eu não vou mexer nele aqui agora, não. Porque ele tá secando. Daqui a pouco eu testo. Vou colocar aqui dentro. Olha como é que você pode fazer. Você já pode... ir medindo, né? Cada tracinho onde vai entrar. Cada pedacinho. Ou você pode... Ou você pode... Pronto. Você pode ir medindo. Ou você pode ir cortando à medida que você for colando, ó. Então aqui eu acho... Pronto. Tá vendo? Já vou colar aqui um na pontinha. E aí você vai cortando... Colando como a própria foi falando pra vocês. É bom que você já vai aí, ó... Lembrando do que você aprendeu durante as aulas, né? Usando a régua, né? Pra ter bastante prática. Pra quando você chegar no segundo ano... Chegar já craque aí no segundo ano. Às vezes, ó que bacana... Já sobra um canudinho do comprimento que você vai precisar usar. Ó. Viram? Pronto. Aí você vai colando, né? Cortando o canudo e colando. Aquele que a Pro já tinha iniciado aqui, ó. Ele tá solto da nossa caixa. Então a gente vai passar cola. A gente passa cola. Cola aqui, ó. Na base da caixa. Ó. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Eu já mostro pra vocês. Ajeita direitinho o seu labirinto. E aí, como eu falei, você pode colocar um buraquinho. Fazer um buraquinho na caixa, né? Pra onde a bola deve sair. E um buraquinho de onde você coloca a bola. Tá bom? Vamos testar aqui nosso labirinto? Pra ver se tá funcionando? Eu vou testar com o coquinho primeiro. Olha aqui, ó. A bola... Acho que fica mais... Ai, pulou. É porque a Pro tá sem coordenação. Para mostrar pra vocês e mexer aqui no labirinto. Então aí na sua casa, você vai passar a bolinha com cuidado. Pra que ela não pule pelo canudo, né? Eu vou com a sementinha agora, ó. Ela é tão pequenininha que talvez vocês não vejam. Ali ela caminhando, tá vendo? Deixa eu botar ela... Aí, desceu. Aí tem que... Ó, ela passando ali, tá vendo? É porque ou eu mostro na câmera... Ó. Deixa eu botar ela aqui do alto. De novo. Viu que ela ficou quase fazendo o percurso direitinho? Então testem aí com as bolinhas que vocês tiverem em casa. Cementinhas, ó. Miçangas também, né? São úteis pra vocês brincarem aí na casa de vocês, tá joia? Eu espero que tenham gostado dessa brincadeira, né? Dá pra fazer, como a Prá falou, de diversas formas aí. O labirinto, né? Você pode fazer labirintos até circulares, né? Aí você não vai usar o canudo, porque o canudo tem linha reta. Aí você tenta ver com a mamãe algum material que você tem em casa, né? Tem cordões, tem barbantes que são bem grossos. Você pode fazer um labirinto circular, né? Ou você pode fazer outros percursos aí, traçados de labirintos. Diversos traçados, tá joia? Usem a criatividade de vocês. E aí essa brincadeira é boa que, ó, desenvolve o raciocínio lógico da criançada e de adulto também, hein? Então chama a mamãe e o papai pra brincar com você aí de labirinto, tá bom? Então eu vou colocar aqui agora a nossa próxima aula, tá certo? Nossa próxima brincadeira. Que é essa aí, ó. Deixa a Pró pausar aqui. Opa, pronto. Deixa a Pró pausar. Pronto. Por que a gente vai fazer essa brincadeira? A Pró vai ensinar pra vocês. Essa brincadeira. Ai, não tá pausando. Pronto, pausou. Essa brincadeira. Brincadeira gelada. Quem aí já brincou com essa brincadeira? Eu já brinquei, gente. E assim, ó, é uma brincadeira divertida demais. Eu tenho certeza que aí todo mundo da sua casa vai gostar. Principalmente se vocês fizerem num dia daqueles que fazem aqui em feira, que faz bastante calor, que fica aquele sol bem quente. Então essa brincadeira tem a cara desses dias de sol bem quente, tá bom? Então o nome dela é brincadeira gelada, porque, adivinhem, ela envolve gelo. Isso mesmo. Olha a foto que a Pró colocou aí. Gelo. E vamos ver como é que faz? Vamos lá. Deixa a Pró pegar aqui o mouse. Vamos lá. Então pra fazer essa brincadeira... Isso, os materiais que você vai precisar são esses aqui, ó, que a Pró vai mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Eita, o slide tá passando. Os materiais que a gente vai precisar são... Olha só. Os materiais que nós vamos precisar pra fazer a brincadeira gelada são água, corante ou anilina azul, né? A Pró colocou anilina azul, porque vai lembrar aí o água, o oceano, né? E a gente vai precisar também de brinquedos diversos. Como a Pró mostrou aqui nessa parte do slide, olha só, né? Esses brinquedinhos aí são que vocês vão usar pra fazer o brinquedo de vocês. Olha só, né? Então aqui a gente vê vários brinquedinhos. Só que os brinquedinhos que você tem aí de miniatura, você pode usar nessa brincadeira. Além disso, aqui a anilina, a Pró mostrando pra vocês. Uma colher, né? Pra mexer o conteúdo ali do corante e uma vasilha, né? Então a gente vai precisar de uma vasilha pra colocar a água, né? E uma pra mexer o corante, tá bom? A Pró não mexe junto lá, porque a gente já deixou os brinquedinhos organizados, né? Então é bom diluir o corante, né? Ou anilina. Esse aí é um corante alimentício, né? Ele vem em gel. Então olha como é que ele cai. Então ele precisa ser diluído. Então se você colocar direto nos brinquedos, pode ficar sem diluir direitinho, né? Pode até manchar o brinquedo, dependendo do conteúdo. Então usem brinquedos de plástico, tá? E brinquedos que não tenham partes finas, brinquedos que tenham partes mais grossinhas, tá joia? Aí você vai mexendo. Aí eu contei com a ajuda de minha ajudante mirim lá de casa, ó. E aí tá vendo? A gente coloca os brinquedinhos numa vasilha e despeja, ó, aquela agunha colorida dentro dela. E aí os brinquedos vão, ó, se mexendo todinhos. Eles vão ficar misturados. E não tem problema. Que isso é o que vai deixar a sua brincadeira mais divertida e mais legal, né? Porque aí você vai tentar encontrar cada um deles. E olha só que legal. Quando você... Você pode fazer um desse aí, um cubo desse, pra cada criança de sua casa. E vocês podem fazer uma competição pra ver quem consegue tirar todos os brinquedos de vez, né? E aí você coloca a mesma quantidade, né, de brinquedos em cada vasilha. Cada criança vai ter a mesma quantidade. E aí a gente foi brincando, né? Eu e minha filha. A gente foi brincando de... De tirar ali os brinquedos. Aí pausou. Ali, pô. A gente foi brincando de tirar os brinquedinhos que estavam presos na pedra de gelo. E aí uma dica que eu quero aproveitar pra vocês, né? Pede a mamãe, ó papai, pra esquentar um pouquinho só de água. Não precisa ser muito. Não precisa ferver a água, não. A água deixa bem morninha, sabe? É, que a gente consiga colocar a mão, né, na água depois. Então, a mamãe pega essa vasilha com água morna. E você vai despejando. Eu fui pegando a concha e fui jogando. Porque isso vai ajudando o gelo a derreter mais rápido, né? Além disso, a gente usou ali o machucador, aquele de fazer tempero, né? O da prosa ali, ó. A gente vai quebrando algumas partes, né? Isso também vai ajudando. Você pode usar colher pra ir raspando também, né? E aí a gente vai tentando soltar os brinquedos. Alguns saem facinho, facinho, né? Outros demoram um pouco mais. Esse cavalo e essa coroa demoraram, ó, um tempão. Pra gente conseguir tirar. E a gente vai jogando água, vai jogando água. E isso vai ficando divertido. Imagina isso aí no dia de calor. Eita, aqui é uma brincadeira, uma farra, né? E aí, quando eu falei pra vocês pegarem brinquedos que não tenham tetras finas, né? Esse fonezinho aqui, laranjinha, ó. Olha, esse fonezinho, laranjinha aqui. Lembra que ele, na hora que a gente tava, ele grudou uma partezinha e aí quebrou, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tem uma lacinha dele quebrar. Então, coloquem brinquedos que não tenham valor, né? Muito caro. Que vocês não gostem muito, né? Porque se quebrar alguma partezinha, tá triste. Não é costume quebrado. Percebam, ó, que só foi ele que quebrou. Porque ele é bem frágil, né? Mas os outros não quebraram, tá certo? Então, você pode aí se divertir dessa forma aí, com essa brincadeira gelada, né? Você pode usar outras cores, você pode usar outros objetos, né? Você pode também, como a Pró falou, fazer a competição com outras pessoas de sua família. E aí, vocês cronometram o tempo, né? Pra ver quem consegue soltar as peças primeiro, né? E aí, lembrando que se você for fazer uma competição, todo mundo tem que receber, né? Tem que ter a vasilha igual, né? E a mesma quantidade de brinquedos, ainda que os brinquedos não sejam iguais, né? E aí, olha só, o cavalo, né? Como ele era um pouco maior e ele tinha as quatro patas, né? Ele ficou um pouco mais difícil de soltar do gelo, né? Os brinquedinhos que eram menores, eles foram mais fáceis de ser soltos. E aí, como a Pró falou, façam aí no dia de verão, no dia de verão bem quente da sua casa. E me contem aí depois nos comentários como foi, se foi divertido, se foi legal, né? E aí, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais essa brincadeira, a brincadeira gelada. Tá, jóia? Se você não tiver corante, não precisa colorir a água, pode deixar a água transparente mesmo. O corante, além de ficar bonito o efeito, ele também deixa um pouco mais difícil da gente olhar os brinquedos que estão dentro do gelo, né? Então, essa é uma função do corante. Se você não tiver, não tem problema. Mas se você tiver, olha, vai ficar bem legal, tá bom? E os brinquedos, quanto mais você colocar, melhor. Tá, jóia? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essas duas dicas que a Pró deu pra vocês, ó. O labirinto, né? Que vocês podem brincar aí à vontade nessas férias. E o bom dele, ó, você pode colar, como a Pró colou aqui, a base. Ou você pode não colar. E aí, você pode fazer várias bases de labirinto, né? Vários obstáculos diferentes. E aí, a cada vez que você for brincar, vai ter um brinquedo novo, né? Não vai ter o mesmo labirinto. Você já vai saber. Você pode fazer um desafio, né? Fazer um percurso pra mamãe. A mamãe pode fazer um percurso pra você, né? Ou um traçado pra você. E a outra brincadeira é a brincadeira gelada, que você pode aproveitar aí bastante. Tá certo? Então, curta muito as férias de vocês, tá bom? Ah, sim. Aí a madeira, né? Lembrem disso. Se você tiver aí algum maceneiro na família, você pode pedir pra eles fazerem, ó, o labirinto de madeira pra você. Né? Olha só que divertido vai ser, né? E você pode fazer, como a Pró falou, o buraquinho pra colocar a bola e o buraquinho de saída da bola. Bom que aí vai ficar bem legal também, bem divertido. Tá bem? E aí você pode usar a criatividade. Tá joia, gente? É isso e nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.